Ele foi maravilhoso com a gente, nós somos eternamente gratos lá. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, um programa da TV Alterosa, em parceria com o Jornal Estado de Minas e com o Portal AI. Hoje estamos recebendo a nobre presença, a nossa convidada Raquel Gomes Dias, que é a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais. Este programa tem dois blocos na TV Alterosa, como você já sabe, e um terceiro bloco veiculado exclusivamente no canal do Portal AI no YouTube. Então você já fica ligado, no finalzinho do segundo bloco você já acessa youtube.com.br para o Portal AI. A íntegra desta entrevista você lê amanhã na edição impressa do jornal Estado de Minas. Defensora, é um prazer receber a senhora aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O prazer é todo meu, bem. É uma grande alegria estar aqui com vocês para falar sobre a Defensoria Pública. Eu queria te pedir de início que a senhora explicasse o que é a Defensoria, para quem ainda não conhece essa instituição tão importante. A Defensoria Pública é uma instituição integrante do sistema de justiça brasileiro, prevista na Constituição Federal, para garantir o acesso à justiça às pessoas em situação de vulnerabilidade. Então quais são essas pessoas em situação de vulnerabilidade? São as pessoas que são suficientes economicamente, que não têm uma renda capaz de pagar um advogado para ter acesso à justiça. Que não é barato, né? Que não é barato, a gente sabe que não é barato. E também as pessoas que estão sofrendo algum tipo de violência de gênero, né? As mulheres em situação de violência de gênero, a criança, o adolescente, a pessoa em situação que tem uma deficiência física, uma deficiência intelectual, a pessoa idosa e tantas outras pessoas que são muitas vezes invisibilizadas pela nossa sociedade, como a população em situação de rua. Na verdade, tudo gratuito. Tudo gratuito, integralmente gratuito. O acesso à justiça, ele se dá tanto pelo meio extrajudicial, a Defensoria Pública conta com centros de mediação, de conciliação, para a gente promover todo o acesso a direito sem precisar recorrer ao poder judiciário, porque a gente sabe que o poder judiciário no Brasil é abarrotado de processos. Então é uma das nossas funções tentar promover a solução daquele litígio sem recorrer ao poder judiciário. Então a gente tem diversos projetos, como o mutirão direito a ter pai, em que os exames de DNA são feitos na Defensoria de maneira integralmente gratuita e a pessoa sabe então quem é o seu pai biológico e a partir daí estabelece uma relação de convivência, uma relação de guarda, alimentos. Sem ter que ir para a justiça, sem nada, procurando sempre um acordo. Um acordo, até o processo judicial que pode se iniciar na primeira instância, nas unidades da Defensoria Pública em Minas e a gente segue com esse processo até Brasília. O tempo de resolução de casos, assim, a gente tem uma média, talvez por foco, por exemplo, mulheres ou questão carcerária ou outros. É mais rápido? É mais rápido. O que a gente, hoje, a gente tem como norte, como objetivo principal, promover a prestação de serviços de uma forma eficiência e rápida. Porque a gente sabe que aquela justiça tardia, ela não é justiça. Então, os nossos centros de conciliação de mediação, a gente tenta resolver antes do poder judiciário aquela demanda. E aí, a gente quer ter um índice de mais de, a gente já está com um índice de mais de 80% de resolução extrajudicial das demandas. 80%? 80%. E aí, é muito rápido. Em menos de três meses, a gente já consegue dar uma resposta para aquela pessoa. Qual que é a comparação com outros indicadores, esse 80%? Só para a gente ter um parâmetro. Depende do tipo de demanda. Porque, hoje, o poder judiciário, ele é sério em uma série de processos judiciais. A área de família, o processo consegue caminhar rápido, mas a gente sabe que uma demanda cível, por exemplo, ela demora anos. Então, o que a gente faz na Defensoria? A gente tenta estabelecer parcerias com grandes instituições ou empresas que são muito demandadas por nós. Então, nós temos parcerias com Unimente, com a Semig. A gente tem parcerias. A gente fez o termo lá da Vale em Brumadinho, porque a gente sabia que ia vir uma série de demandas de reparação individuais em Brumadinho. Vamos falar disso daqui a pouco. E, com isso, a gente consegue estabelecer parâmetros e dar uma resposta mais rápida à população que precisa daquele direito. A Defensoria, ela atua, a senhora disse, numa série de áreas. Mulheres, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, consumidor, direitos humanos, enfim, uma série de áreas. Qual é a que tem mais demanda? Aquela que mais absorve a Defensoria? Olha, hoje eu posso te dizer que 70, 80% da nossa demanda mesmo, para você ter uma ideia, no nosso prédio, só em Belo Horizonte, antes da pandemia, em 2019, passavam pelo nosso prédio na Rua das Guajajaras, perto de mil pessoas. Com a pandemia, a gente também se estruturou tecnologicamente. Tem pessoas por mês? Por dia. Por dia. Não dei o dado, né? Nossa, é muita gente. É muita gente. E, com a pandemia, a gente teve que se estruturar. A gente já estava num caminho de ir para a tecnologia, a gente teve que apressar esse passo, né? Vamos falar assim. Então, hoje, a gente diminuiu o número de pessoas presenciais, porque muitas hoje acessam o WhatsApp, o aplicativo da Defensoria e, por meio dele, tem o seu atendimento efetivado. Então, aquela profissional autônoma, uma faxineira, ela não precisa mais perder o dia de trabalho para ir até a Defensoria Pública, mas, mesmo assim, nós ainda temos umas 650, 700 pessoas que passam lá por dia. Desse universo aí de atendimentos diários, eu te digo que 70, 80% são demandas da área de família e processos criminais. Famílias de pessoas que estão respondendo por um processo criminal e a Defensoria atua na defesa de direitos dessa pessoa. Legal. Bom, doutora, vamos falar agora de alguns casos específicos. Saídinha de fim de ano. Todo ano aparecem umas encrencas e o final de 2023 não foi diferente, tivemos casos de grande repercussão nacional. Qual é a posição da senhora a respeito disso? Bom, a minha posição é uma posição dentro do direito de defesa que todas as pessoas têm e eu representando a instituição que eu represento hoje, Defensoria Mineira. Eu, como pessoa, Raquel, ainda acredito que a ressocialização e a inserção, a reinserção do indivíduo na sociedade, ela é possível porque ela é a única maneira da sociedade melhorar. Então, dentro desse processo de execução da pena de um indivíduo, é razoável que tenha progressão e que a pessoa vá mudando ali do regime de cumprimento de pena e vá se ressocializando e vá se preparando para voltar para a sociedade. A gente sabe que o sistema carcerário brasileiro é um sistema superlotado e um sistema de muito difícil trabalho para as pessoas que operam nele. Tanto os juízes, promotores, a polícia penal, a própria polícia militar, a Defensoria Pública, o Ministério Público, é um grande desafio para os governos estaduais, para o governo federal, lidar com uma população carcerária que eu acho que é a segunda ou terceira maior do mundo. Se a gente for olhar países desenvolvidos, eles já vêm num movimento de desencarceramento. Por quê? Porque a gente sabe que a prisão não melhora ninguém. Uma prisão superlotada, a tendência dela melhorar alguém é próxima de zero ou quase nula. Então, a gente sempre vai defender um sistema penal que trabalhe a pessoa humana e com isso ela possa voltar para a sociedade melhor e não brinque mais. Ela possa voltar para uma pessoa produtiva para aquela sociedade. Dentro disso, a saída temporária é um mecanismo de que a pessoa vai e volta. A gente sabe que hoje talvez ele não esteja sendo trabalhado da melhor forma. Talvez até pela superlotação. Talvez a gente tenha que ficar mais atento para ver quais aquelas pessoas que têm direito à saída temporária. Mas onde que está a falha naquele preso que tem o direito concedido e ou ele não volta ou no período em que ele está fora ele comete um novo crime? O que que... Por que que se entende que ele tem aquele direito ao benefício e, na verdade, ele desaponta as pessoas ao cometer um crime ou não voltar? Eu acredito que ele desaponte quando ele não volta ou quando ele comete um crime porque ele não estava preparado para aquela saída temporária, né? Então, mas o que a gente precisa ver? Como é que é o comportamento dele no cumprimento de pena? Se ele tem alguma falta? Se ele está ali cumprindo? Se ele vem cumprindo com as obrigações dele na própria unidade prisional que ele cumpre a pena? Se ele está trabalhando? Se ele está estudando? Se ele está reminando pela leitura? Tem toda uma série de deveres que o preso tem pela própria lei de execução penal que, se observados, a gente percebe que ele pode sair e talvez voltar sem problemas. Agora, uma pessoa que talvez já tenha um comportamento ali que não seja adequado, ela não vai poder ter a saída temporária. Eu acho que a gente não pode rotular. Somos contra a saída temporária. Ela é, sim, uma boa ferramenta de ressocialização do indivíduo. Mas ela tem que ser aperfeiçoada e ela tem que ser cada vez mais monitorada por todos nós que fazemos parte, tanto do sistema de justiça quanto da política de execução de pena no país. Doutora, vamos fazer um rápido intervalo. Depois vamos falar de Brumadinho, vamos falar de Mariana e de outros temas. Combinado? Então, intervalo. Vamos lá e voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí Estamos de volta com o Em Minas, hoje conversando com a Defensora Pública-Geral Raquel da Costa Dias. Defensora, em janeiro agora completaram-se cinco anos da tragédia de Brumadinho. Como é que a senhora avalia que caminhou essa coisa na justiça até agora? Bom, Brumadinho, eu digo que foi uma experiência bem sucedida de uma grande tragédia, pelo menos do que diz respeito aos órgãos do sistema de justiça e o encaminhamento da demanda na justiça como um todo. Por que motivo? Porque nós fomos, nós atuamos muito rápido e nós estávamos presentes e aí eu digo, Defensoria Pública, Ministério Público Federal, Ministério Público de Minas, o próprio governo do estado, o próprio município de Brumadinho, todos os atores, o MPT, o Ministério Público do Trabalho, estavam já em Brumadinho poucas horas após o rompimento da barragem. Mariana já tinha acendido o alerta, né? As autoridades agora já estavam... Isso, e o desfecho de Mariana não foi bem sucedido se a gente for olhar até esse momento, né? Então a gente já sabia que a gente tinha que fazer diferente ali. Então, por exemplo, no que diz respeito à Defensoria, nós fomos imediatamente para a estação Conhecimento, que era o ponto de encontro das famílias dos desaparecidos, até então as pessoas eram desaparecidas, não sabiam se elas tinham morrido ou não, né? E a gente já começou a trabalhar junto com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar, para que a gente tivesse ali acesso à lista de desaparecidos e com a própria empresa causadora do dano. A partir daí a gente começou, então, a própria Defensoria começou a dar essa informação para as pessoas do nome dos desaparecidos, né? E as pessoas depois, o Corpo de Bombeiros depois iniciou a busca pelos corpos e as pessoas começaram a nos questionar, mas eu preciso ir para o IML, eu não tenho como pagar o táxi. Então, a gente fazia essa ponte sempre com a empresa Vale, para então a gente conseguir o transporte. Muitas pessoas moravam na região rural ali de Brumadinho, né? Então, foram alocadas, por exemplo, num hotel na Avenida Amazonas, a pessoa não sabia atravessar a rua. Então, a gente pediu aluguel social numa região, assim, pelo menos um pouco equivalente ao que ela tinha. Olha o nível de detalhes, né? Transporte, coisas que a gente nem pensa, quem está longe, né? Não consegue imaginar como que isso vai a pequenos detalhes ali, né? Começou assim, BN, começou com pequenas demandas, sabe? Era um transporte, era uma alimentação que não estava adequada, era um remédio que a pessoa precisava de uso contínuo. E com isso, a Defensoria estabeleceu um atendimento ali todos os dias, inclusive sábados e domingos. E criou uma relação de confiança com aquela comunidade que tinha sido atingida. E passado uma semana, duas semanas, a Vale divulgou, então, uma doação para as famílias dos desaparecidos. A Defensoria atuou muito fortemente nessa doação, né? Então, por exemplo, teve casos de a Vale pagar o valor da doação para a genitora de uma pessoa falecida e não pagou para o genitor. Em tese, seria 50% para cada um porque a pessoa não deixou descendentes. E a genitora pegou o dinheiro e não repassou para o pai. Então, a Vale teve que pagar novamente com toda a atuação extrajudicial da Defensoria Pública. A gente conversando, a gente pediu para a Vale colocar todo o RH dela ali na Estação Conhecimento para que as pessoas tivessem acesso ao RH do filho, ao RG do filho, ao CPF. Coisas que, às vezes, a mãe e o pai não tinham porque estava com a pessoa quando ela faleceu ali no rompimento. E aí, as pessoas chegavam para a gente e falavam assim, meu doutor, eu perdi o meu caminhão, eu estou sem renda. Eu preciso de uma reparação para eu poder, eu preciso de um caminhão novo para eu poder voltar a rodar com o meu caminhão e trabalhar e sustentar a minha família. Uma outra chegou e falou assim, doutora, eu vendia bolo e eu parei de vender bolo. Perdeu o fogão? Perdi o fogão, perdi tudo, perdi quem comia o meu bolo. E aí, a gente começou, então, a conversar com a Vale para que a gente fixasse, então, um termo de compromisso de parâmetros indenizatórios para direitos individuais disponíveis, direitos patrimoniais. E esses parâmetros foram todos estabelecidos muito acima do que tinha na jurisprudência nacional, porque a Defensoria Pública se baseou no seguinte termo, o jargão, que é muito do direito internacional, pague rápido e pague alto. Então, se o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele tinha como dano moral 280 mil, dano moral morte, no termo de compromisso da Defensoria com a Vale, ele ficou em 500 mil reais. E com isso, a gente fez com que a barragem se rompeu 25 de janeiro, a gente assinou o termo 5 de abril, e as primeiras pessoas já receberam indenizações robustas no mês de maio de 2019, o que é inédito no Brasil, porque no Brasil não se repara, quando se repara, se repara muito tardiamente, e as pessoas, muitas vezes, já até morreram. Claro que 500 mil não pagam uma vida, muito menos 280 mil, mas o alento já foi em uma outra proporção. Sim, mas não era nunca só o 500 mil, esse era um dos itens do termo de compromisso. Tinha o dano material, tinha o dano moral, tinha uma série de outras questões que faziam as indenizações serem bem maiores. Como é que estão as pendências ainda? Olha, nós já indenizamos mais de 1,3 bilhões de reais para mais de 7 mil pessoas. Então, tem alguma pendência? Tem, mas hoje elas são muito residuais, graças a Deus. Enquanto isso, Mariana? Enquanto isso, Mariana, nós estamos caminhando a passos lentos. O primeiro caso, que em tese deveria estar resolvido antes de Brumadinho. Muito antes, porque esse primeiro acordo de direito individual e Brumadinho também depois pavimentou a via, vamos falar, para o acordo coletivo de 37 bilhões. Mariana, a gente tem comunidades que ainda não foram indenizadas, nós temos parcelas de profissionais que também ainda não foram indenizadas, e o acordo coletivo, ele ainda está muito aquém, tem um TETAC que precisa ser repactuado, ele está muito aquém ainda de uma reparação efetiva para o dano ambiental que foi causado ali na região do Vale do Rio Doce. Temos algumas coisas ainda a serem superadas, questões de valores, questões técnicas, ambientais, mas ele corre em segredo de justiça, é uma mediação que corre com a cláusula de confidencialidade, eu acredito muito que é possível fazer essa repactuação, a gente precisa ir da boa vontade de todos os envolvidos, porque são nove instituições de justiça, três de Minas, três do Espírito Santo, três federais, mas três empresas que negociam representando a empresa Samarco, a própria Samarco e as duas acionistas, que é a Vale e a BHP. Mas eu acho que vai dar certo, eu confio muito que a repactuação vai dar certo e que a gente vai ter um processo aí. Vamos torcer e vamos cobrar, né? Vamos mudar o rumo da prosa, doutora? O presidente Lula recentemente nomeou dois homens para duas vagas no Supremo Tribunal Federal. A senhora é uma representante do gênero feminino, num cargo muito importante. Como é que a senhora vê essa pouca representatividade feminina em cargos de poder no Brasil? Em muitas mesas de autoridade eu sou a única mulher, que é ao lado de vários homens. Eu acredito que a gente ainda tem, as mulheres vêm ocupando cada vez mais o seu espaço e de uma maneira muito forte e competente. Mas eu acho que ainda há um grande caminho a ser desbravado, principalmente em alguns órgãos específicos que ainda são muito fechados. Se você for pensar a Defensoria de Minas, ela é muito precursora, eu sou a quarta mulher a liderar a instituição. Nós nunca tivemos isso aqui em outras instituições do Sistema de Justiça Mineiro, não tivemos em outras instituições de justiça federais ou outras estaduais. Então a gente ainda tem aí muita coisa para conquistar. Mas eu acho que uma puxa a outra, né? Eu espero, quem sabe, deixar uma sucessora no meu lugar. A senhora termina o BN agora, não é isso? Termina agora, em maio. A senhora não vai se candidatar, não? Vamos ver, acho que sim. Funciona igual o doutor Jarvas, que esteve recentemente aqui com a gente. Isso. Então sai uma lista, isso? Isso. Sai uma lista triplice e o governador escolhe. Tem uma eleição interna, né? Tem uma eleição interna. Tem uma eleição interna. Da última vez eu fui a única concorrente. Então foi super tranquila a minha eleição. Tive mais de 93% dos votos. Vamos ver como vai ser agora. A gente está caminhando aí para... Estamos trabalhando para ser uma eleição também bem sucedida. A Defensoria Pública tem um histórico triste de déficit de funcionários, né? A gente sempre viu essa dificuldade de encontrar um defensor e tudo. Isso melhorou ou ainda estamos vivendo esse período ruim? Melhorou muito. Nos últimos anos estamos estruturando cada vez mais a Defensoria de Minas, mas ainda temos aí um caminho a percorrer. Por quê? Nós temos hoje, previstos em lei, 1.200 cargos. Desses 1.200 cargos, nós só temos 698 defensores na ativa. Das 297 comarcas do Estado de Minas Gerais, nós estamos presentes em 120. Então a gente ainda tem que crescer muito a Defensoria Pública. Hoje a gente tem um reconhecimento muito grande, tanto do governo, do Poder Executivo Mineiro, do Poder Legislativo Mineiro, do próprio Poder Judiciário. Estamos recebendo investimentos na Defensoria para fazê-la crescer, mas aí a gente ainda vai... A gente ainda tem uma trajetória de crescimento muito grande aí pelos próximos anos. Essas 120 unidades são unidades prontas para funcionar. Que já estão funcionando. Uma trajetória completa, para funcionar. Completa. Não ideal, porque, por exemplo, de servidores, nós temos pouco mais de 40 servidores. Estamos fazendo o primeiro concurso para a área meio, então estamos estruturando a instituição. Doutora, quero agradecer demais a sua presença aqui na TV Alterosa, mas nosso papo vai continuar lá no YouTube do Portal A. Combinado? Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Um prazer. E a você que nos prestigiou com a sua audiência, muito obrigado. A gente tem um novo encontro sábado que vem, combinado? Acesse aí youtube.com.br para você ver o resto da nossa entrevista. Tchau. Tchau. Estamos de volta agora para o terceiro bloco do Em Minas de hoje. Este programa é uma parceria da TV Alterosa com o Jornal Estado de Minas e com o Portal A. A íntegra desta entrevista você lê neste domingo na edição impressa do Jornal Estado de Minas. Doutora, a Defensoria criou um novo projeto, não é isso? Que é chamado Creche para Todos. É esse o nome? Isso, isso mesmo. Como é que funciona esse novo projeto? Bom, a gente já tinha identificado várias demandas de assistidos da Defensoria Pública que a mãe não conseguia a creche para a criança ou conseguia uma creche muito longe de casa. E a gente sabe da dificuldade das mães trabalhadoras, muitas vezes que chefinhos sustentam uma família, de ter que se deslocar com uma criança, deixar longe para chegar cedo no trabalho, trabalhar o dia todo para depois cruzar a cidade, pegar essa criança e levá-la para casa. Então, o creche para todos é tentar facilitar essa matrícula da criança na creche, na escola e fazer da melhor forma para aquela família, garantindo o acesso à educação e possibilitando que essa mãe ou esse pai possa trabalhar sossegado, tranquilo, enquanto a sua criança está devidamente cuidada numa creche ou numa escola. Quem tiver interesse deve procurar onde, faz o quê? Deve procurar qualquer unidade da Defensoria Pública, tanto na capital quanto no interior. Aqui em Belo Horizonte, o prédio é na Rua Guajajaras? Rua dos Guajajaras, 1707, no Barro Preto, em frente ao Cruzeiro. E aí é uma inscrição? É, a pessoa vai lá, vai relatar o que está acontecendo, vai dar as informações e a Defensoria vai tomar as providências cabíveis. Legal. Eu queria te perguntar, doutora, sobre a questão da inclusão. Eu desconfio que, obviamente, a Defensoria tem um enorme papel nessa questão da inclusão social. Como é que a Defensoria atua nesse campo? Quer dizer, cada ação em que a Defensoria participa, ela está trabalhando para melhorar as condições dos cidadãos, não é isso? É. Eu acho que a inclusão começa em casa. Eu digo muito isso. A gente tem que primar pela coerência. Então, primeiro, nós temos que ser inclusivos dentro da Defensoria Pública, para depois a gente ser inclusivo na nossa pauta fora da nossa instituição. Então, se a gente for pensar, o nosso concurso para membro e membro é o primeiro concurso, pelo menos que eu saiba, em Minas Gerais, foi o primeiro concurso que tem cota para negros. Então, a gente tem ali, exatamente, para possibilitar essa inclusão de pessoas pretas e pardas na nossa instituição. Nós temos uns estagiários que têm deficiência, deficiência visual ou uma série de outras deficiências. Também temos cotas para deficientes físicos em todos os concursos públicos. Com isso, a gente pauta. A Defensoria já é, por si só, uma instituição inclusiva. Então, tem muitas mulheres participando de altos cargos de gestão na instituição. A minha equipe é praticamente formada só por mulheres. E a inclusão se dá também dentro de uma atribuição constitucional que nós temos de educação em direitos. Então, toda pauta que a Defensoria leva, por exemplo, a gente tem um projeto que chama Defensoras Populares. Nós capacitamos mulheres líderes comunitárias ensinando o direito para essas mulheres. Exatamente para que elas sejam replicadoras desses direitos nas suas comunidades. Então, a gente fala da pessoa em situação de violência de gênero. A gente fala de como proteger essa mulher. A gente fala de como a criança que tem algum espectro autista ou que tem alguma outra deficiência, ela pode ser incluída numa rede de proteção. Como que aquela família vai fazer valer o direito dela. Então, tem a educação em direitos e tem todas as outras ações que a gente promove para trazer a inclusão social e cidadania. Fortalecer na família. Como eu te falei, o mutirão do direito a ter pai, o mutirão das famílias. Segmento LGBTQIA+, tem algum outro? Segmento. A gente tem os mutirões de mudança de nome, de retificação de registro para o nome social da pessoa e uma série de outros programas que a gente busca efetivar esse direito. Porque não é só falar desse direito, é também efetivar. A gente sabe que a população trans, quantas vezes elas são invisibilizadas e quantas vezes elas são marginalizadas e não é só na população mais carente não. Muitas vezes também nas camadas mais abastadas da nossa sociedade. E a defensoria também atua nesse caso, tendo em vista a vulnerabilidade daquela pessoa, independente da renta financeira dela. Doutora, a defensoria é uma instituição que existe porque, de uma certa maneira, estamos num país onde há um problema grave e histórico de divisão da renda, injustiças sociais e tudo. Existem órgãos correlatos com a defensoria em outros países que têm uma sociedade mais justa do ponto de vista financeiro, de receita e tudo? Como é que a senhora vislumbra a defensoria num país, num Brasil mais justo, digamos? A defensoria existe exatamente porque existe muita desigualdade social hoje no nosso país. O modelo de defensoria pública do Brasil, ele não encontra similar em nenhum outro lugar do mundo. Nenhum outro lugar? Não. Existem outras defensorias, mas não tão estruturadas quanto a brasileira. Porque a defensoria brasileira, ela não é só para garantir o acesso a direitos à população vulnerabilizada. Ela também cuida de tutela coletiva. Ela também tem legitimidade para tratar e defender direitos coletivos. Então, em muitas pautas, ela se faz necessária independente da desigualdade social. Porque a sociedade, ela é plural por si só. Então, a defensoria, ela é um agente de transformação social dentro dessa sociedade. Mas em países em que a desigualdade é menor, em países em que a própria população, porque o Brasil é um país também em construção, né? Então, a gente vê outros países aí já desenvolvidos que as pessoas têm um senso de comunidade maior que o Brasil. Então, talvez a defensoria já não seja tão imprescindível nesses países. Mas a figura de um operador do direito que garanta o acesso à justiça às pessoas em situação de vulnerabilidade, ele sempre vai precisar existir. E eu te dou o exemplo da mulher em situação de violência de gênero. Se a gente for pegar aquela série do Netflix, que eu não sei se todos viram, mas a Maid, que é uma mulher que é faxineira nos Estados Unidos e que sofre violência doméstica por parte do seu marido, ali ela precisa de uma estrutura de apoio. E ela precisa de uma figura, de uma defensora pública que faça gerer, que faça valer os direitos dela. Então, é uma instituição essencial, sob qualquer ponto de vista, para uma sociedade forte, para uma sociedade justa e igualitária, como diz a nossa Constituição. E, à medida que a sociedade vai se fortalecendo, talvez a defensoria não seja tão necessária, mas ela sempre vai precisar existir. Sem dúvida. E porque tem, por exemplo, os crimes de ódio, os crimes de discriminação, né? Por exemplo, idosos, o etarismo, enfim. Isso. Tem atuação criminal, que também independe de... Essa não acaba, né? Não acaba e independe de renda e é uma defesa de direitos, né? Então, é... Porque todo... A Constituição fala que toda pessoa tem direito ampla à defesa e é o contraditório, né? Então, acaba que a defensoria pública, ela equilibra as forças. Se tem a acusação de um lado, tem que ter no mesmo peso a defesa do outro, né? Para que seja uma... Para que o judiciário consiga decidir da maneira mais justa. O certo é que a senhora tem trabalho demais por muitos e muitos anos. Muito. Graças a Deus. Doutora, olha, foi um prazer receber a senhora aqui. Prazer foi todo nosso. Uma entrevista muito didática. A senhora tem um jeito ótimo de explicar as coisas que todo mundo acaba entendendo, mesmo nesses temas mais complexos da nossa vida, né? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Vênia. Foi um prazer. E a você que nos prestigiou mais uma vez, muito obrigado, tá? A gente tem aquele encontro de novo na semana que vem. Tchau, um abraço. Tchau, um abraço.